Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tabiris, sou professora de matemática e hoje nós vamos resolver um exercício de velocidade média então já deixe seu like, se inscreva no meu canal compartilhe no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de hoje então vamos lá um carro a uma velocidade média de 100 km por hora percorre uma distância de 360 km quanto tempo que esse carro gastou para fazer este percurso nesta velocidade? pessoal, veja bem é questão de velocidade média o que é velocidade média? é uma forma que a gente utiliza para calcular ou a gente acha velocidade média ou acha distância ou acha o tempo que neste caso que está perguntando então Vm é velocidade média o D é distância e o T é tempo falou assim que percorreu uma distância de 360 km a uma velocidade média de 100 km por hora então a velocidade média é 100 km por hora igual a distância é 360 km dividido pelo tempo pessoal, aqui é uma igualdade entre duas frações ou razões, é a mesma coisa o que a gente faz? não tem nada aqui, é 1 nós multiplicamos em cruz então 100 vezes T é 100 T 1 vezes 360 é 360 veja bem o 100 está multiplicando o T quando ele passa para o outro lado ele passa dividindo então fica T é igual a 360 dividido por 100 podemos simplificar este zero com este zero T é igual a 36 dividido por 10 vai dar 3,6 horas mas veja bem o que será que significa isso? será que é 3 horas e 60 minutos? que daria 4 horas será que é 3 horas e 6 minutos? não é pessoal, para a gente transformar este número decimal em tempo, em horas a unidade de tempo é em sexagesimal na base 60 e na unidade decimal é na base 10 então nós temos que fazer uma transformação veja bem 3,6 horas essa parte inteira aqui é a quantidade de horas então é 3 horas e essa parte decimal aqui nós temos que transformar temos algumas opções podemos fazer regrinha de 3 podemos multiplicar por 6 podemos multiplicar por 0,6 vezes 60 e eu vou fazer pela regrinha de 3 para a gente entender então fica assim 1 hora corresponde a 60 minutos ok? 0,6 horas corresponde a quantos minutos? eu não sei então a gente coloca um x 1 vezes x é x 0,6 vezes 60 a gente pode montar o cálculo aqui no cantinho 6 vezes 0 vai dar 0 6 vezes 6 dá 36 0 vezes 0 dá 0 e 0 vezes 6 dá 0 e soma vai dar 0,6 e 3 quantos números a gente tem à direita da vírgula quando multiplicamos? um número só então quer dizer que a vírgula vai estar aqui 36,0 é a mesma coisa que 36 36 é o que? 36 minutos então quer dizer que 3,6 horas é igual a 3 horas e 36 minutos quer dizer que este carro a uma velocidade média de 100 km por hora percorrendo uma distância de 360 km por hora ele gastou 3 horas e 36 minutos então nós temos que tomar muito cuidado quando for transformar número decimal em tempo horas e minutos beleza pessoal? espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like se inscreva no meu canal e compartilhe no botão que tem aqui embaixo abraço 31,2,3,3,4,4,4,5,2,4,5,4,4,5,4,4,5,4,5,5,5.... Obrigado.